É o tal alívio de que muitos têm falado e sem o qual a dívida grega será insustentável. Agora é a Comissão Europeia, pela voz de Pierre Moscovici, a admitir que o assunto foi discutido no Eurogrupo. Concordámos em suavizar os juros e aumentar a maturidade da dívida. É algo que poderá acontecer quando chegar à altura, depois da negociação de um bom programa de desenvolvimento e assistência. De fora fica, segundo o comissário, qualquer novo perdão. Para já, logo depois da votação de quarta-feira no Parlamento Grego, de novas medidas de austeridade, vão iniciar-se as negociações do terceiro resgate, que o Governo já disse querer ver terminadas até 20 de Agosto. A oposição rejeita eleições antecipadas. Nós dizemos que as exigências do ffinóporo vão ser catastróficas para a país. A economia não aceita outra. Não aceita uma nova periculação, o micro-meçao. Nas ruas, os sentimentos são mistos. Não há o melhor que está a melhor. O que é o que vai acontecer, vai acontecer para o que mais. É o único sítio, ou seja, não existe. Não existe, porém, ninguém precisa de que a gente precisa de que a gente precisa de que a gente precisa. É, por isso, que temos fome aqui. Não acho que vocês conseguirem algo. Estamos a vai conseguir algo. E vamos continuar a continuar a ter uma periculação. Eu acredito que no final vai ser lógática. Vai ser lógica, vai ser lógica, vai ter que precisar. E como disse, a lei não é uma periculação, não é uma periculação. Uma boa ajuda está a chegar do turismo. O setor está a contrariar a recessão. Em maio, as receitas aumentaram 17%.